Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. Márcia Fu diz que Lucas se esmou com o tonzão. André aponta infantilidade e Nádia aponta ingratidão e egoísmo dele. Nádia diz, não é só isso não. André fala, alguma coisa é. E Nádia diz, são mais coisas que você não está conseguindo enxergar. E Márcia diz, na sua concepção, é o que? Nádia, fica de olho que você vai enxergar. E André diz, acho que é uma infatilidade o que ele está fazendo. Nádia diz, pelo pouco que você contou para a gente, eu acho ingratidão com vocês. Pelo fato de vocês sempre terem abraçado ele desde o começo e salvando um resto a um e dando prioridade. Acho ingratidão e egoísmo. Márcia diz, ele acha que todo mundo do grupão que vai bater lá vai sair por tudo. que fizeram com ele. Mas acontece várias coisas. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Nádia está falando que Lucas é muito egoísmo e ingrato. Porque agora ele está querendo jogar sozinho. E aí, o que vocês acham? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.